Vamos agora com um resumo de informações, em um minuto você fica por dentro de tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, joga na tela. Milhares de fiéis lotam a Basilica de São Pedro no Vaticano para se despedir do Papa Emérito Bento XVI falecido no sábado dia 31 aos 95 anos. A longa fila chega a imensa Praça de São Pedro, o velório do Pontífice Alemão acontece até quarta-feira e autoridades estimam que cerca de 30 mil fiéis irão ao velório por dia. O funeral está marcado para quinta-feira e será presidido pelo Papa Francisco. No Vietnã, um menino de 10 anos caiu num buraco de apenas 25 centímetros de largura e 35 metros de profundidade no último sábado, enquanto procurava por sucata em uma obra. Os socorristas tentam perfurar e amaciar o solo circundante para conseguir chegar ao garoto, que deixou de interagir com o exterior, embora o oxigênio esteja sendo bombeado para o buraco. Socorristas a nível federal ajudam no resgate. Hoje, a capital da Ucrânia voltou a ser alvo de ataques russos com clones iranianos. Os ataques foram dirigidos contra infraestruturas essenciais, ocasionando a suspensão do fornecimento de energia e água. Também hoje, o governo russo anunciou a morte de pelo menos 63 soldados na cidade de Maquiva, a leste de Nordeste, devido a um ataque ucraniano. As forças ucranianas falam de número maior de mortes russas. As forças ucranianas falam de número maior de mortes russas.